O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, afirmou à Folha de São Paulo que a bancada do PT exigiu uma vaga no TCU, Tribunal de Contas da União, para apoiar o líder do republicano, Zugo Mota, na disputa pelo comando da Casa. Abro aspas para o Arthur Lira. Acho que é lícito. Sem ir, viu? Acho que é lícito. Mas, ainda, não tem a vaga. Se houver, o PT solicitou, sim, a indicação da bancada deles. Eles reclamam politicamente que nunca tiveram representante no Tribunal de Contas da União e, quando tiveram candidatos, não tiveram êxito no plenário, que é a segunda etapa. Há o compromisso com o PT, sim, de eles indicarem a vaga. Fecho aspas. Duas vagas para o TCU serão abertas até o ano de 2027, com as aposentadorias de Haroldo Cedrais e Augusto Nardes. São ministros da atual composição do tribunal. Os dois completam 75 anos em 2026 e 2027, respectivamente. Duda, eu já tinha antecipado aqui o meu comentário, porque eu não resisti na própria escalada. Porque, assim, a gente conhece como o PT atua, porque está cobrindo há cinco mandatos. Então, está lá o Lula falando em torrar dinheiro. Está lá a maior preocupação com risco fiscal, com fuga de investimentos do país, com aumento da inflação que só prejudica a população de baixa renda que ele jura defender. Tudo porque não quer fazer o equilíbrio das contas públicas. Mesmo com todas as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quem estaria tentando buscar isso, até convencer o atual presidente. Bom, Lula quer gastar. Quer gastar para aumentar a popularidade, para ser reeleito. Vamos sintetizar. E aí, quem é que faz a fiscalização do gasto excessivo? Quem é que, eventualmente, reprova as contas do governo? É o Tribunal de Contas da União. O que o PT quer? O PT quer se apropriar do Tribunal de Contas da União. Quer instrumentalizar politicamente o TCU. Quer colocar um dos seus militantes dentro do TCU. Assim, você tem menos risco de problemas para o Lula, em razão dos gastos que ele quer fazer e diz publicamente. Duda Teixeira. Faz todo sentido isso. O PT realmente tem esse perfil gastador. E se conseguir instrumentalizar o Tribunal, vai poder fazer o que bem entender com as contas públicas. Há outras também possíveis explicações para o PT querer alguém deles no TCU. Esses cargos também são bons cargos, com bons salários. Então, também há uma chance de dar uma sinecura para algum membro do próprio partido. Bolsonaro deu para o Jorginho, como eles chamam. Jorge Oliveira. Que era ali da turma dos gabinetes da família Bolsonaro. E também, Felipe, acho que cabe aqui uma crítica. Os tribunais de contas no Brasil, também a gente imagina que eles façam uma boa fiscalização das contas públicas na União, nos Estados, mas está longe de ser isso. Esses tribunais de contas são um monte de apadrinhado político, com compromissos e que fazem todos os tipos de negociação. Só para lembrar, Domingos Brazão, que é um dos acusados... É isso que eu ia lembrar. Um dos acusados de serem um dos mandantes do assassinato da Marielle Franco, era conselheiro no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele era o vice-presidente do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e foi alvo da Operação Quinto do Ouro, que foi lembrada pelo Ricardo Kertzmann. Agora, mas continue a sua análise a respeito da questão tratada no último bloco, que era... É isso que a história do Arthur Lira dizendo que o PT estava querendo ali um carguinho no TCU, né? É o chamado Tomalá Dakar. É, apoia o Hugo Mota para ser presidente da Câmara, que é o candidato do Arthur Lira na sucessão dele mesmo, em troca de uma boquinha no TCU. Interessante dessa fala também do Lira, que permite um vislumbre aí do que acontece, né? Porque, assim, todos os partidos que estão apoiando o Hugo Mota estão pedindo alguma coisa, ou é um carguinho em algum lugar, né? O velho balcão de negócios do Congresso. É o grande balcão de negócios. O que eu acho interessante também da história do Lira é ele ter divulgado essa história, né? Mas se ele for divulgar tudo o que está acontecendo lá, a gente não vai caber num papo antagonista. Pois é. Eu ia lembrar mais alguma coisa a respeito disso. Você falou do Domingos Brazão, que era vice-presidente, né? A gente estava lembrando no final do bloco anterior, do TCE do Rio de Janeiro, alvo da Operação Quinto do Ouro. E eu ia lembrar agora, sim, do Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Esse que o PT quer aparelhar mais ainda. Bruno Dantas já é aliado do Lula. Ele é considerado ali um homem do Renan Calheiros, muito próximo do Renan Calheiros, mas que esteve presente no próprio lançamento da campanha do Lula, quando teve ali a união com Geraldo Alckmin no primeiro jantar em que fizeram foto, etc. Estava lá o Bruno Dantas com o Renan Calheiros. Então, o Dantas, ele era cotado aí para um futuro, claro que é o desejo dele, cargo no Supremo Tribunal Federal, mas a fila é grande. Tinha o advogado do Lula, Cristiano Zanin, tinha o ministro do Lula, Flávio Dino e tal. Agora tem outros, ele continua nessa fila. E ele foi um desses que fizeram a retaliação contra juiz e procurador da Lava Jato, contra Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. O caso das diárias, que depois agora, recentemente, foi derrubado pela justiça, que fez uma análise técnica, foi um caso que o Bruno Dantas levou adiante, de retaliação ali aos membros da Lava Jato, principalmente ao Deltan Dallagnol, com uma multa milionária. E nós mostramos, eu escrevi um monte de artigos a respeito disso, porque a área técnica do TCU, e aí você tem profissionais de carreira, eles fizeram um exame técnico. Que nem o PGR Paulo Gonê fez um exame técnico do pedido de seu, lembra que eu expliquei aqui no programa? Aí o Gilmar vem com uma decisão política. A área técnica do TCU fez o exame técnico, falou que não tinha problema nenhum naquilo que eles estavam inventando ser um problema. A operação recuperou lá bilhões de reais. O Robado estava dizendo que não, gastou muito com diária. Sendo que o Bruno Dantas é o ministro que mais gasta diária no TCU, como já saiu na imprensa, e ele estava querendo punir ali os procuradores. Então a área técnica recomendou que não se punisse, e ele foi lá e tentou punir. Agora a justiça está derrubando aquelas decisões, mostrando que não fazem sentido algum. Então assim, o PT já tem aliados no TCU. Ele quer agora tomar o tribunal inteiro. E é claro que esse pessoal aí do Congresso Nacional, em troca de um apoio, às vezes nem pensa. Ah, tá bom, é só isso que vocês querem e tal. Ok, mas para a sociedade pode ser danoso. Porque a segurança de que há blindagem no TCU pode levar o Lula a gastar mais ainda, e isso gera um desequilíbrio fiscal, e isso pode causar perda de emprego, de renda, aumento da inflação, uma série de efeitos que isso tem em médio e longo prazo. Muito bem, vamos para a próxima pauta? Quer completar alguma coisa? Você só falou do Bruno Dantes, mas ele é um bom exemplo realmente do uso político que é feito. Ele tem uma atuação muito mais política do que de fiscalização. Está em várias reuniões aí no governo, reunião com o judiciário. É impressionante a atuação política dele. É um bom exemplo desse apadrinhamento que tem por lá. É um bom exemplo.